Jesus demorou quatro dias para ir resolver o problema da morte de Lázaro. Fala líder, seja bem-vindo. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o comportamento que Jesus teve na hora de atender ao chamado de Marta e Maria quando elas informaram que Lázaro estava muito doente. Jesus demorou quatro dias para chegar. E o que isso tem a ver com a liderança 360? Olha que coisa incrível, magnífica. Jesus sabia que tudo que estava acontecendo, que a morte de Lázaro era para glorificar e para que fosse honrado o milagre que ele fosse fazer. Quantas vezes nós como líderes queremos colocar o carro na frente dos bois? Queremos sair resolvendo coisas que não vão ser resolvidas naquele mesmo horário. Coisas que você não vai dar conta de resolver. Quer ver um exemplo disso? Quem daqui que está assistindo esse vídeo já teve muitas vezes almoçando e pensando assim que eu terminar de almoçar eu tenho que resolver o problema da reunião? Assim que eu terminar de almoçar eu tenho que resolver o problema que está dando lá na máquina? Assim que eu terminar de comer eu preciso resolver o problema que está com o meu filho? Eu tenho que resolver... Caramba, aí você termina de almoçar e uma pessoa pergunta E daí, o que você almoçou? Não sei. Às vezes você está... Quem daqui está tomando banho às vezes? Será que acontece com você? Se sim, compartilha comigo aqui nos comentários. Sim, Júnior, eu já passei por isso. Às vezes você está tomando banho e está pensando Eu tenho que terminar de tomar banho para ir no banco? Eu tenho que terminar de tomar banho para chegar logo na empresa? Eu tenho que terminar de tomar banho porque eu tenho uma reunião para fazer? E você não consegue resolver aquilo na hora. Jesus, quando recebeu a informação de Marta e Maria, falou assim Beleza, eu tenho que ir a Jerusalém resolver um negócio. Depois eu vou ver isso aí. Tudo tem um tempo adequado. Quando você se desgasta com aquilo que você não resolve naquela hora Você desprende energia e sofre. E mais, você chega irritado, estressado, bravo. Você chega não com foco na solução, você chega com foco no problema. Faz sentido isso? Essa leitura de João, João 11, você vai ter lá a trajetória do que aconteceu, né? Exatamente, João 11. Você vai ler todo o capítulo e você vai ver como é que foi que Jesus recebeu a informação Como ele ajustou e alinhou os próximos passos E como ele disse a Maria e a Marta também, né? Caramba, você não acredita no que eu posso fazer? Vocês são pessoas amadas, eu gosto de vocês, eu amo vocês, eu cuido de vocês. Então Jesus vai até a gruta e chama Lázaro e diz Lázaro vem pra fora e Lázaro vem. E até o Padre Léo faz, o querido Padre Léo faz uma analogia muito engraçada sobre isso Mas muito sério ao mesmo tempo. Líder 360, assuma a responsabilidade, planeje todas as suas ações, confie na sua intuição primária Que essa é divina e acredite cegamente que você tem um prazo estabelecido E isso foi planejado Cumpra a risca O milagre vai acontecer Se faz sentido esse vídeo, deixa seu like aqui embaixo Se você gostou e conhece algumas situações dessas que eu falei Você pode deixar seu comentário aqui embaixo E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança Até mais E eu te vejo amanhã com mais